Não, confundem não, mas acho que elas olham sabendo que eu sou irmã da Débora Porque as pessoas sabem que a Débora tem uma maquiatriz que é muito parecida E já aconteceu Ficou um filme maravilhoso, obrigada Eu malho, eu faço ginástica Eu fui bailarina muitos anos Mas parei, depois quando eu comecei a fazer teatro Não dava para fazer muito as duas coisas Eu faço ginástica, eu tento correr Tenho tempo, estou meio parada com a ginástica Preciso voltar Mas faço bastante ginástica, muito exercício aeróbico Eu tenho a oportunidade de poder trabalhar mais Mas eu faço muito teatro Já trabalho, já sou atriz há mais ou menos uns 12, 13 anos Mais ou menos E fico fazendo muito cinema também Mas adoro televisão Talvez falta de oportunidade Ou quando aparece eu estou fazendo alguma outra coisa Não dá, mas eu espero poder Profissionalizar Fiz o curso inteiro Fui bailarina clássica e moderna durante 15, 16 anos E aí me formei em umas companhias e comecei a trabalhar com teatro Na verdade foi a grande escada Foi uma mão Foi bem legal ter feito dança porque me ajudou muito no teatro Quando eu estou em uma peça fazendo um personagem ou vários personagens A gente se apaixona muito por eles A gente entra ali dentro e fica assim Dentro do personagem, dentro daquela história ali que ele está vivendo Então é muito difícil responder isso Tem alguns personagens que me marcaram mais Eu fiz um espetáculo em 2003 no Rio com Emílio Orciolo Do Mário Bortolotto Que se chama O Cara Que Dançou Comigo Eu gostava da minha personagem Nesse espetáculo tem três personagens Duas personagens que eu adoro Que é a Mira e a Maria Helena também Adoro fazer Mas é difícil assim Eu adoro vários personagens que eu fiz Seria difícil listar aqui